O maior bem do homem é uma mente inquieta. Foi o que disse um dia um dos homens que criou a partir de uma mente fumegante conceitos, histórias, personagens e mundos que iriam marcar a literatura e perdurar pelo tempo. Isaac Asimov foi um dos maiores mestres da escrita do século XX e também um dos nomes mais importantes na fusão da literatura e da arte com a ciência, revolucionando o gênero da ficção científica como a gente conhece hoje. Depois de mais de 100 anos da sua existência, revisitar o legado do Asimov é mais importante do que nunca. Primeiro porque as suas obras continuam a inspirar e desafiar novas gerações e segundo porque as suas ideias sobre ciência e tecnologia nunca foram tão atuais. Por isso, nesse vídeo, a gente vai explorar a influência do bom doutor na ficção científica, a sua conexão com o campo científico e também as suas notáveis previsões sobre o futuro, revelando por que a herança do escritor continua tão relevante até hoje. Alô, humanidade, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futurices e nesse vídeo especial eu vou te contar sobre o papai dos robôs Isaac Asimov, um autor que inspirou a gente a repensar os limites da ciência, né? Através de um trabalho que extrapolou as páginas e marcou a cultura popular. Então já se inscreve aqui se você não for inscrito, deixa o like para apoiar o canal e também se prepara para conhecer a vida e também o imaginário do Asimov, onde robôs, viagens espaciais e dilemas éticos se entrelaçam em tramas inesquecíveis. E fica aí até o final também porque tem uma promoção especial nos livros do Asimov para você. Isaac Asimov nasceu em 2 de janeiro de 1920 em Petrovich, na Rússia, mas logo aos 3 anos de idade ele migrou com a sua família para os Estados Unidos e passou a morar no bairro de Brooklyn, em Nova York. Tendo aprendido a ler sozinho aos 5 anos de idade, rapidinho ele se apaixonou pela ficção científica, devorando todos os livros e revistas que ele conseguia esconder do seu pai, um judeu ortodoxo que achava tudo aquilo uma grande besteira, né? Mal sabia ele. Sendo influenciado por obras como Frankenstein, da Mary Shelley, ou por revistas pulp como Astounding Science Fiction, Asimov começou a escrever contos de ficção científica durante os seus anos de faculdade, enquanto estudava bioquímica na Universidade de Colômbia. Em 1939, o seu conto Maroon of Vesta foi publicado pela primeira vez em uma revista chamada Amazing Stories, marcando o início da carreira do escritor como profissional. A partir daí, o autor criaria uma bibliografia vasta, que até o fim da sua vida somaria 463 livros e 46 obras editadas, resultando em um total de 509 títulos, né? Livro pra dedéu. Nessas páginas, o autor explorou vários campos, como mistério, humor e divulgação científica, mas o escritor acabou ficando conhecido mesmo pelas suas obras de sci-fi e, principalmente, pelos seus robôs. Diferente das histórias de ficção da época, em que robôs eram sempre mostrados como seres malvados e prontos pra eliminar a gente da face da Terra, nas obras do bom doutor, esses seres artificiais ganharam uma nova complexidade, fora que os seus universos abordavam questões importantes pra uma discussão saudável sobre o avanço da tecnologia. Isso porque, nos seus livros, o autor preferiu abandonar essa abordagem tradicional da ficção científica e se aprofundar no tema, deixando claro que o avanço científico não necessariamente significava algo perigoso e condenável. Aliás, é importante lembrar que, além de autor de sci-fi, o Asimov era um bioquímico, né? Um cientista, e, inclusive, procurava reescrever conceitos científicos, pra que eles ficassem mais acessíveis e de fácil compreensão pro público geral. Graças à sua formação, ele sempre teve uma preocupação em lidar com a ciência com uma visão menos pessimista e, com certeza, mais realista, tornando as suas obras repletas de conceitos científicos sólidos e plausíveis, e, sobretudo, mostrando os prós e contras da evolução tecnológica. E ele deixou essa visão bem clara ao escrever que tornou-se muito comum, nas décadas de 20 e 30, retratar os robôs como inventos perigosos, que invariavelmente destruiriam os seus criadores. A moral dessas histórias apontava repetidas vezes que há coisas que o homem não deve saber. No entanto, quando eu era jovem, não conseguia acreditar que, se o conhecimento oferecesse perigo, a solução seria a ignorância. Ou seja, pro papai dos robôs, existia essa preocupação em defender a ciência, mas, ainda assim, com a consciência dos problemas sociais que ela pode trazer pra gente. Um exemplo dessa visão é o seu primeiro conto sobre robôs, Robby, de 1940, onde a gente acompanha um grupo anti-robôs que protesta contra as máquinas e, ao mesmo tempo, uma criança que não consegue superar a perda do seu robô cuidador. Nesse caso, o leitor se depara, então, com os dois lados da mesma moeda, né? O robô carinhoso com a criança e a realidade de trabalhadores que perderam seus empregos pras máquinas. Já em 1950, o Tio Asimov lançou um dos seus livros mais emblemáticos, Eu, Robô, que ganhou até uma adaptação pro cinema, em 2004. Nessa coletânea de contos que, inclusive, agrega ao conto Robby, o autor explora um mundo em que humanos e robôs convivem em sociedade, evidenciando possíveis relações que poderiam surgir dali, assim como o desenvolvimento de sentimentos nas máquinas criadas pelos humanos. E é nessa história que o autor introduz as famosas três leis da robótica, que, mesmo tendo sido criadas em um livro de ficção, são até hoje consideradas como diretivas pra robôs, caso a gente invente de criar androides espertos por aí. Segundo as leis, um robô não pode ferir um ser humano ou, por ócio, permitir que um humano sofra algum mal. O robô deve obedecer as ordens que lhes sejam dadas por seres humanos, exceto em casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E o robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Mais tarde, o autor acrescentou a Lei Zero, acima de todas as outras, que diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Mas a gente já sabe que tudo isso não vai adiantar nada, né? Porque eles vão acabar com a nossa raça de qualquer jeito. Eu vou destruir humanos. O livro Eu, Robô teve uma boa resposta na época de lançamento, mas logo em seguida, em 51, o bom doutor publicaria a trilogia que seria considerada o Senhor dos Anéis da ficção científica. A saga Fundação, a princípio formada por três livros e agora também com uma recente adaptação na Apple TV, se tornaria o ponto-chave na carreira do escritor, bem como a obra que ajudaria a popularizar a ficção científica. A série conta sobre as influências que o conhecimento científico pode ter em uma sociedade de proporções galácticas. Um conceito importante apresentado na obra é o da psicohistória, um termo criado pelo próprio autor que usa de metodologias matemáticas e das ciências sociais para prever o futuro das sociedades. Tendo como principal influência a queda do Império Romano, Fundação é uma obra que aborda, de forma simples até, conceitos como a luta pelo poder e o controle da população através da religião, da tradição ou da economia, né? Temas que ainda se mantêm super atuais. Além disso tudo, talvez o mote principal do livro é demonstrar como o conhecimento pode ser a arma mais poderosa da humanidade, além de como a tecnologia tem potencial para avançar com extrema facilidade pelas eras, ainda que a raça humana não acompanhe essa evolução. Também no início da década de 50, o bom doutor lançou a série Império Galáctico, que conta histórias de um planeta Terra radioativo, com viagens espaciais e conquistas planetárias, bem como o início da ascensão do Império, que controlaria toda a galáxia. Pelas similaridades com a série Fundação, o próprio autor decidiu juntar as obras em um mesmo universo, e criar um guia de leitura que ele apelidou mais tarde de História do Futuro. Nesse sentido, os livros As Correntes do Espaço, Poeira de Estrelas e Pedra no Céu se tornaram então uma leitura fundamental para os admiradores do Asimov, e também para quem queria se aprofundar ainda mais no universo de Fundação. Já em 54, o bom doutor resolveu ousar e teve a ideia de escrever uma história misturando ficção científica com romance policial, e o resultado disso foi o primeiro livro da série dos robôs As Cavernas de Aço. A história mistura assassinatos, um policial casca grossa, uma investigação cheia de percalços, e é claro, robôs, mas por trás do clichê dos romances policiais, o tio Asimov levanta aqui questões super complexas e profundas. Nesse mundo, a ideia de pessoas vivendo trancafiadas em cidades enormes, verdadeiras cavernas de aço, sem nenhum contato com o mundo exterior, e deixando o trabalho ao ar livre para os robôs, é bastante perturbadora, justamente por ser muito plausível. Inclusive, todas as características do Asimov, escritor de contos, estão presentes aqui, desde a narrativa fluida, aos diálogos diretos, personagens caricatos, e o final daqueles de explodir os miolos. Mais tarde, o autor lançou a continuação dessa história nos livros Os Sol Desvelados, Robôs da Alvorada e, por fim, Robôs Império, que, inclusive, foi publicado em uma nova edição recentemente pela editora Aleph, aqui no Brasil. Além desses clássicos, que deixam claro que o Asimov dedicou boa parte da sua vida para escrever sobre robôs, né? O autor também escreveu histórias como O Fim da Eternidade, que mistura romance e viagem no tempo, e que é considerada uma das suas melhores obras. E também histórias como O Cair da Noite, que se passa em um planeta alienígena com sete sóis, onde é sempre dia, até que a noite resolve aparecer do nada, criando um deus nos acuda danada. Outro conto avulso importante, que, inclusive, ganhou uma adaptação para o cinema, estrelada pelo Rob Williams, é O Homem Bicentenário, que recebeu o Prêmio Hugo e o Prêmio Nébula, de melhor novela de ficção científica, em 76. É interessante perceber que, mesmo a psico-história sendo um conceito fictício, o próprio Asimov foi capaz de fazer previsões muito além do seu tempo. Entre elas, ele falou sobre a existência de aparelhos corriqueiros do nosso dia a dia, mas que ainda não existiam na época, como fornos de micro-ondas, TVs de tela plana, painéis de LED ou a própria internet, por exemplo. Ele também previu a substituição do trabalho humano pelo robótico, além da inserção de aparelhos tecnológicos na vida cotidiana, que se tornariam essenciais e gerariam até a dependência humana por esses aparatos. Inclusive, uma das frases famosas do autor é não tenha medo de computadores, tenha medo da falta deles. E o quão aterrorizante é esse conceito hoje em dia, já que a gente não se imagina mais sem a internet ou sem os telefones celulares, né? Outra previsão acertada do escritor foi o ensino à distância, né? O famoso EAD, mesmo que não nas proporções que ele tinha imaginado. O mais importante na declaração dele sobre a internet, o EAD, não é a previsão da tecnologia em si, mas sim as possibilidades que elas trariam para melhorar a nossa vida. Quando o entrevistador Bill Moyers questiona se as máquinas poderiam desumanizar a aprendizagem, o escritor oferece mais uma vez a sua visão sobre a tecnologia, ao dizer que a internet, na real, seria benéfica por oferecer uma relação direta entre o aluno e a fonte de informação, permitindo que cada um pudesse aprender no seu tempo, em qualquer idade e em qualquer lugar. Isaac Asimov faleceu em 6 de abril de 92, deixando um legado duradouro na literatura e na ficção científica. A sua escrita inovadora, a sua visão futurista e a sua capacidade de combinar ciência com imaginação continuam a inspirar leitores e escritores até hoje, e o autor é lembrado como um dos maiores nomes da ficção científica e como um dos principais contribuintes para o enriquecimento da cultura científica no mundo todo. E se vocês estavam esperando um bom momento para ler Asimov, a hora é essa, tá? Porque até o dia 21 de maio, vários e-books do autor estão em promoção no site do Esquilo. Então, até o próximo domingo agora, todos os volumes de fundação dos livros da série dos robôs e da saga do Império Galáctico estão por lá para um preço muito especial, além de clássicos que nem Eu Robô, O Fim da Eternidade e muito mais. E para quem não conhece ainda, o Esquilo é um aplicativo que disponibiliza livros para milhões de pessoas por meio de parcerias com grandes empresas, como as operadoras Vivo, Claro e Oi, por exemplo. Ou seja, se você assina operadoras que nem essas, pode ser que você já tenha o Esquilo incluso no seu plano, tá? Então já baixa aí o app e vê se a sua conta é compatível, porque quem tem o Esquilo no plano de alguma empresa parceira recebe títulos novos todos os meses sem pagar nada por isso, tá? Sim, gente, livros novos todos os meses de graça, tá? E caso você queira comprar um e-book, um audiobook ou um mini-book para sua estante virtual, existe também a Esquilo.com, que é a loja virtual do Esquilo, onde existem mais de 80 mil títulos para você escolher, tá? E, gente, tem e-book de tudo quanto é jeito, tá? De tudo quanto é gênero por lá, mas para nós, amantes da sci-fi, além de Asimov, tem também Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Frank Herbert, H.G. Wells, Margaret Atwood, entre vários outros autores e autoras da ficção científica, para você ler no seu tablet ou no seu celular. Inclusive, eu curti muito o app do Esquilo, tá? Porque é muito facinho de usar e rola também escolher o tamanho da fonte ou a cor do fundo da página, por exemplo. Além de você também poder fazer marcações de trechos que você considera importantes. Para aproveitar a promoção nos livros do Asimov, é só acessar o primeiro link que está aí na descrição ou então o site da Esquilo.com e comprar os títulos que você quer, tá? Depois disso, é só baixar o app do Esquilo e os seus e-books já vão estar na sua estante virtual. Vai lá e aproveite essa chance de ler Asimov de uma forma mais acessível e mais prática. Lembrando que essa promoção é só até o dia 21 de maio. E caso você já tenha garantido os seus livros do Asimov, mas não tem ideia de como começar a ler, né? Por qual livro, em qual ordem. Eu vou deixar linkado aí na descrição também um vídeo muito legal e que me ajudou muito do Evesel, do canal Quarto dos Gêmeos, tá? Ele explica lá de um jeito super didático, uma ordem específica para você ler os clássicos do autor e ter a melhor experiência possível na opinião dele. Vale a pena conferir, tá? Dá um pulo lá. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aqui o seu like e se inscrever para apoiar o canal, tá bom? Também compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à palavra do bom doutor e possam viajar por esses universos maravilhosos. Um beijo e a gente se vê no futuro.